Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, Arcebispo de Brasília Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este segundo domingo da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia, onde somos chamados a contemplar a imagem de Jesus misericordioso, de Jesus que dá o poder aos discípulos e através deles a sua igreja de perdoar os pecados. Somos chamados a orar desse amor misericordioso do Senhor, a escancarar os nossos corações e deixar com que o seu amor misericordioso faça história na nossa vida. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São João, capítulo 20, dos versículos 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse, a paz esteja convosco. Amados e amadas de Deus, o Evangelho descreve bem o ambiente. Era noite ao anoitecer daquele dia. Que dia? Que é o primeiro da semana? O primeiro dia da semana é o domingo, o dia do Senhor. Quase sempre é o dia em que o ressuscitado vem e se coloca no meio dos seus discípulos. Como estão? Estavam fechadas as portas por medo dos judeus. Os discípulos estão trancafiados, estão com as portas fechadas, estão com as portas fechadas por medo dos judeus. E o que que acontece então? Jesus entrou, pondo-se no meio deles, disse, a paz esteja convosco. O Senhor se coloca no meio deles e lhes deseja o dom da paz. Continuou o Evangelho. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Amados e amadas de Deus, o que tem as mãos e o lado de Jesus? As mãos têm a marca dos cravos. Os lados têm a marca da lança. Jesus mostra que é Ele mesmo, Ele mesmo que foi crucificado, que agora está ressuscitado, está vivo. Continua o Evangelho. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Amados e amadas de Deus, a alegria dos discípulos. O Senhor está vivo, está ressuscitado. O Senhor lhes aparece. Eles podem perceber que é Ele mesmo, lhes mostrou as mãos, o lado. Então, a alegria. A alegria porque o Senhor está ressuscitado, porque o Senhor está vivo. A alegria, a presença do Senhor no meio de nós deve sempre trazer alegria. O Senhor se dá a nós, o Senhor se coloca no meio de nós, através da palavra, através da Eucaristia, através do irmão. Ele vai se dando a nós. A presença do Senhor na nossa vida também, na vida da igreja, na nossa vida pessoal, na vida da nossa família, deve trazer alegria. Continua o Evangelho. Novamente, Jesus disse, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Amados e amadas de Deus, agora Jesus deseja de novo o dom da paz e Jesus dá a missão aos discípulos. Ele foi enviado pelo Pai. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Ele foi enviado pelo Pai. Ele cumpriu a sua missão. Agora, Ele envia os discípulos, Ele envia os apóstolos. Eles devem continuar a sua missão. Eles devem continuar a missão do anúncio, do testemunho. Eles devem continuar aquilo que Jesus fez. Jesus foi enviado pelo Pai. Agora, Ele envia os apóstolos. Ele envia os discípulos. Os discípulos devem continuar a missão de Cristo na história. É o que faz a igreja até hoje. E continua o Evangelho. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse, Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhe serão retidos. Amados e amadas de Deus, agora Jesus dá aos discípulos o dom do Espírito. Jesus sopra sobre eles e diz, Recebei o Espírito Santo. Amados e amadas de Deus, é o ressuscitado que doa o Espírito. Jesus, em todo o seu ministério, no início do seu ministério, tinha recebido o Espírito. Ele desenvolveu todo o seu ministério na força do Espírito. Agora, ressuscitado, ele doa para os apóstolos o Espírito. Recebei o Espírito Santo. É o ressuscitado que é doador do Espírito. Aquilo que João narra aqui no seu Evangelho, no capítulo 20, aquilo que os atos apóstolos vão narrar depois, o fato de Pentecostes. O Espírito que desce sobre os apóstolos. É a igreja que recebe o Espírito. É o ressuscitado que não nos deixa sozinhos, mas nos dá o seu Espírito. O Espírito que deve dinamizar a vida da igreja. E continua, quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Amados e amadas de Deus, agora, o poder de perdoar os pecados. Jesus tinha perdoado tanta gente durante o seu ministério. Tinha manifestado a misericórdia, o amor de Deus para tanta gente. E agora ele dá também aos apóstolos esse poder. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. É a igreja que tem esse poder de perdoar os pecados. Amados e amadas de Deus, é a misericórdia que vem do coração de Cristo. Que vem do mais profundo do seu coração. Que quer atingir a vida e a existência de cada um de nós. E como o encontro com a misericórdia do Senhor, transforma a nossa vida. Como o sacramento da penitência, transforma a nossa vida. Porque nos perdoa, nos dá a vida nova. A misericórdia do Senhor. Este domingo é o domingo da misericórdia. É o domingo em que cada um de nós é chamado a escancarar o coração. E deixar com que o amor de Deus entre no mais profundo do nosso coração. Faça história na nossa vida. Faça história na nossa existência. Continua o Evangelho. Tomé, chamado Dígimo, que era um dos dois, e não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois. Vimos o Senhor. Mas Tomé disse, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo na marca dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Amados e amados, Deus, Tomé. Tomé recebe o anúncio dos outros discípulos agora. Vimos o Senhor. Mas Tomé não acredita. Tomé é o homem que precisa ver para crer. Precisa tocar a mão de Jesus. Precisa tocar o lado de Jesus. Se eu não tocar, se eu não ver, eu não acredito. Amados e amados, Deus, Tomé foi chamado a ser o primeiro a crer sem ver. Mas não respondeu a esta vocação. Ele precisa ver para crer. Talvez na experiência de Tomé estejam também as dúvidas de fé de cada um de nós. Talvez estejam as nossas dúvidas de fé, que tantas vezes precisamos ver, precisamos tocar, para acreditarmos. E continua o evangelho. Oito dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos, Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, Acreditaste porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Amados e amados de Deus, agora a aparição de Jesus a Tomé. Jesus que diz a Tomé, Jesus que vence a dúvida de Tomé. Estende, põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Quer dizer, veja que sou eu mesmo. Eu mesmo que sofri a morte, que agora estou vivo. E Tomé, então, faz esta bela profissão de fé. Meu Senhor e meu Deus. Quer dizer, reconhece que Jesus é o Senhor da sua vida, é o tudo da sua vida, que Jesus é o Deus da sua vida. E Jesus censura Tomé. Acreditaste porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. No fundo, Jesus diz que nós somos mais bem-aventurados do que Tomé, porque nós cremos sem ver. Amados e amadas de Deus, que a riqueza deste Evangelho nos ajude. Nos ajude a experimentar o amor misericordioso de Deus. Nos ajude também a nos encontrarmos com o Senhor ressuscitado, que quer hoje continuar a se dando a nós, através da palavra, através da Eucaristia, através do irmão, através da oração, do ressuscitado, que quer continuar a ser dom na nossa vida, que quer continuar a fazer história conosco. Que você tenha um Domingo da Divina Misericórdia muito abençoado. Que Deus seja sobre todos vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, Acebispo de Brasília. Amém.